Vamos dar graus E aí rapaziada, minutos antes da prova aí E eu tô como chavão né, o Glebe disse que é face ó Deus que lindo, horroroso Pois é rapaziada Mas é estilo né, é estilo Estilo é pra poucos né, como dizem Deixa eu ficar perto de Lebe aqui pra dar aquela bequinha Dá aquela touca aqui Quando eu entrar eu vou entrar na competição assim já Cara de malvado Aqui é bem feinha aqui Feio demais Essa é a última competição do circuito europeu A competição mais forte da Europa Fecha o circuito europeu de competições paralímpicas Aqui é o centro do Comitê Internacional em Berlim Tem muita gente, muita gente tem uma competição muito forte Tem 40 países nessa competição Bem pouquinho né E o Brasil tá como? Se liga Atrás tem uma galera, meu cabelo tá muito bagunçado Mas tudo bem Lá atrás tem uma galera da poxa Tadinho Nossa aqui é muito churroso, sério Tá sol e tal Não tá muito gelado E também não tá muito quente Mas o vento em si é muito gelado Resseca os lábios, tá ligado? Tá muito... Gléber pode me explicar melhor né Gléber É, tá frio Um vento frio Muito frio Chega seca Eu já botei tanto protetor aqui ó Que só não tem rachado Tudo que tá rachado não Uh, tá bom Falar um pouco aqui de alemão pra vocês né Eu tô explicando pra eles aqui como é... Como vai ser a competição Ó, Gléber, Gléber, Gléber Como é, Gléber? Explique em alemão Que idioma feio da válvula que é esse Hoje é difícil É, eu tô muito distraçada aqui Trabalhando muito Estou cansada né, Gléber? Tô cansada de não fazer nada Rú, tá bom Vamos lá, garoto. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?